Auto 330 acessórios, trazendo para vocês um vídeo do engate Bulldog, que é o engate mais resistente que o mercado oferece para a sua Hilux. O engate suporta até 1.500 kg de tração, como vocês podem ver, até 150 kg, até 160 kg sobreposto na bola do engate. Aí está mostrando que ele é chaveado, protegido para não entrar sujeira. Ele é chaveado, não tem como ninguém roubá-lo, não tem como ninguém estourar essa chave, é uma chave J, a mais segura. Está mostrando as tomadas e dá para ver que ele não fica tão baixo, é o engate que ele fica na medida certa da sua picape. E é isso aí galera, temos toda a linha de acessórios para a sua Hilux. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua Hilux. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua Ohio.